É um carro bem bacana, tá me ouvindo? É um carro muito louco! Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Duby e vocês assistiram o meio-dia A gente mostrando tudo desse carro único, de verdade É o único, acredite Frente diferente, motor diferente É daquele Brad Pitt ali Olha a cara O cara é sexy, né? Nem percebeu Tá gravando? Tá gravando? Oi? O quê? A gente mostrou todos os detalhes de preparação, de estética Como ele fez swap de frente Enfim, é o último vídeo do canal Se você quiser, procura aí dentro do Brasil E agora a parte que eu mais tô ansioso Que é andar num carro de 1150kg Com motor K20, aspiradaços Vamos ver como é que esse carro desenvolve Vamos jogar a GoPro na testa Bora lá pra dentro Compartilha esse vídeo em todos os grupos de Civic Que é pros caras descobrirem essa... Não tem palavra pra falar desse carro Mas merece ser compartilhado mesmo assim Bora lá, pega a GoPro pra mim Vamos pra cima Caralho, ele abre o vidro aqui atrás É verdade, Jato, viu? Abriu... Você deixou a sua traseira aberta, que é isso? Deixei o Popozão amostrando Tá mostrando o cofrinho Bora lá, a gente vai gravando o jetonfakes Tá com o que de escape? O escape dele é todo da... Dos IPR Inteiro? Todo do IPR Coletor tem banho de cerâmico Parece que tá saindo aqui o ronco, velho Que na verdade aqui, inclusive se você sentir o cheiro Esse carro é muito baixo Eu já troquei duas vezes esse ano o flexível do estavamento Caralho De pegar em banque O coletor dele é muito baixo, ó Tipo, é muito colado no chão As pipocada amostra O que é isso? Vamos lá! É muito louco, velho. Era só pra se passar. Pô, velho, eu tava aqui, eu falei, não, eu acho que ia dar mais. Na hora que você pisou, ó. Não, o VT não abriu ainda com essa temperatura, tipo, não tá abrindo direito ainda. Pô, na hora que você pisou, eu tava com essa hora que o sonho veio aqui, ó, no peito. Eu tava gravando aqui, pra cima. É, mas, cara, é um carro gostoso, velho. Tem que falar alto, porque tá muito barulho. Tipo, é um carro bem bacana, cara. Tá me ouvindo? É um carro muito louco, cara. Eu gosto muito dessa Honda. Se eu pudesse, eu gritaria, mas já tenho voz de menina. Que demais! Ai, que delícia! A minha voz já é de gazelle, eu gritando sai feio demais. É verdade. Pô, cara, mas tipo, ele é um carro bem divertido, velho. Assim, pra distância longa, incomoda. Principalmente porque eu sou uma jamanta. Mas, cara, São Paulo, dá rolezinho. E aspirado. Então, tipo, você tem uma certa leveza na consciência que não vai dar bosta, entendeu? Sabe que vai e volta andando. Sim. Mas foi que eu falei, tipo, se você ver esse carro, cara, a sensação que ele te dá é por causa do peso dele. Se você botar ele no Civic normal, no ST2008, você pode botar a mesma mecânica que ele tem, não vai te dar tanta emoção. É, ele demora mais pra puxar, tá mais pra... Entendeu? Precisa ter... O SI original, ele precisa ter up pra dar... A sensação é inigualável. Sim. Mas pra andar, ele vai pra faixa da esquerda, pra ele poder ter espaço pra gravar. Não vai. Mas ele precisa ter um up pra poder... Tá com uma velocidade, me lembro, um pesãozinho. É, mas é. Então, o que ajuda muito é isso, tipo, é o peso do carro. Por isso que eu falei, tudo nesse carro, eu nunca avisei, por incrível que pareça, estética. Ela sempre foi se tornando uma consequência. Mentira, sua estética é perfeita. Foi sempre se tornando uma consequência. Por exemplo, a galera fica puta, tem um grupo que a gente tá de CRX, a galera fica louca que eu tirei o maquinário do teto elétrico. O cara fala, meu, você tirou o teto elétrico do carro? Irmão, tirei. Tirei 40 e poucos quilos só de máquina e fio, cara. Então, eu não quero isso, entendeu? Pra mim é muito de empurrar o teto na mão e botar no porta-mala. Sim, sim. O Supra-Tarque é assim, então. O Supra-Tarque é assim. O Corvette é assim, não tem maquinário elétricozinho, bonitinho, cara. Não. Então, eu sempre pensei nessa questão da eficiência, cara. E isso foi chegando onde a gente está agora. Então, eu tô muito feliz com o setup dele hoje. Pra mim, não tem mais uma coisa que falar, não, agora eu quero fazer isso. Pra mim, o cara... Falta nenhum. Tá bom. Não, precisa voltar. Falta nenhum. Esse precisa, sem dúvida. Quer ver? Você vai dar risada? Eu vou te mostrar como que eu ando com esse carro. O que é isso? Ah, o carro vai ser bem. Vira. Eu vou te mostrar o que é isso. Não fala assim que eu sou cadeirante e eu não posso correr, caralho. Meu nome é Tadeu, esse carro é meu, entrou aqui e se fodeu, irmão. Muito bom. As palmas de um tetra. Olha lá, o Gustavo, se matando agora eu vou gravar. Eu vou te mostrar o que é que eu quero botar o meu. Então você bota essa música, neonzão. Meu, você se sente... No Fast and Furious. A direita, a direita. Então o bacana desses carros é justamente isso, tipo, não é só o carro, é o clima que tem de você andar com ele, sabe? É, bora. É isso que eu falo. Eu sempre falo pra galera, carro é muito mais do que tabela FIPE, velho. Sim. Tem carro de 100 mil que não passa de esquerda, que não passa a metade do tesão de um carro de 10, velho. Exato. Tem radar? Então. Na descida, no meio do radar, na coisa tem. Então dá pra descer, aí freia e aí depois sai e sobe. No túnel? É. Não sei o que tem radar pra ir, o senhor tem pra voltar. Tem no meio, bem no meio. No meio do túnel. Mas tá falando que tem polícia no final do túnel. E o ronco desse carro se escuta três porteirões. Mano, eu passei com um QNV6 aqui, ficando reto. Deve ter coado um pouco. Um pouquinho, cara. Nossa, olha. É muito gostoso. É gostosíssimo um pouquinho. Ele dá umas embaralhadas, né? Só tira o som que faz nada. Tira o som, não conseguiu. Só pra casa. É 50. É um pouco a desafar aqui, ó. Meu Deus! Velho, que junção foi que você fez, velho? Pô, o bagulho... É um cart. Muito. É um carro muito na mão, velho. É muito tesão. Ferra demais, velho. Ferra demais. E detalhe, uma vez eu parei num comando, o policial, ele acabou de encontrar... Sai da direita aqui. Ele ficou bravo, né? Sai da direita aqui. Ali na frente? É. Ele ficou bravo por causa do rompo. E você olha o escapamento do carro, tanto escape, quanto questão de abafador, tudo está escrito Honda, porque é o original Type R. Então o cara vai falar o quê? Não tem o que falar. O que você tem, estética e tal, você deve andar na rua, os caras já devem querer puxar contra você na hora. Dá bastante. A galera provoca bastante com esse carro, cara. Com o Jetta. Cara, UB não, mas você pega outro Jetta, Golf GTI, Audi A3. O Rondeiro, cruza os SI e os caras vêm pra cima. Os caras vêm, velho. Os caras querem. Não tem jeito. Os SI aspirados, os caras não vêm, porque sabem o que toma. Mas os turbo vêm. O bagulho chama, a galera quer descobrir, tá ligado? Ah, mas é lógico. Não adianta, esses carros, querendo ou não, eles te provocam pra isso. Sim. O problema é quando você pega uns caras emocionados. Uma coisa é o cara te chamar pro racha. Cara, eu adoro. O cara, às vezes, quantos emparelham, dão uma olhada, tipo, faz, vamos? E o meu não tem buzina, né? Pra que buzina? É, então. O meu não tem. E aí, quantos falam, vamos? Eu falo, vamos, vai na terceira buzinada. A gente puxa. Às vezes, por exemplo, eu tô aqui, eu vejo que o cara não passa, eu acelero, o cara acelera junto, eu dou pé. Agora, o problema é os caras que ficam na tua bunda. Cara, te empurram. Os caras que fazem de tudo pra andar na frente. Então, os caras queimaram, atropelam o motoqueiro, mas o cara não tira o pé. Exatamente. Então, aí, o problema é isso, cara. E dá muito emocionado. Se não tivesse com o modo econômico ligado, ia falar pra gente dar uma puxada. Câmbio tá original. Tá. É sim, seis marchas. Essa saída do túnel, ela é mais longa. Hã? A saída do túnel, ela é mais longa agora. Ah, assim. Pra gente pegar o ponto de volta. Não tem risco de ter polícia, que a gente já passou, tá mais de boa. Mas tem radar pro no meio também. É, no meio, legal. Tô no Vietnã, velho. Meu Deus, maldita. Tô no Vietnã, velho. Que pneu que você tá usando? Cento e cinco quarenta quilos. Caralho, é? Se pular, tá bom de Deus. Copes, copes. Tá tudo legalizado. Tô tranquilo. O único não legalizado aqui sou eu. A carteira tá caçada. Mano, na moral. Aí eu quero ver eu pro polícia com esse carro falar que quem tomou as multas foi minha avó. Ele vai achar que eu tô tirando uma com a cara dele. Ô, Vietnã, é verdade. Faça o bagulho. Eu queria ter filmado a minha reação, velho. Eu acho que o meu ciso foi parar na minha orelha. Irmão, eu nunca sorri tanto andando em um carro, velho. É, caralho. Que sensação. Qualquer lugar, velho. Mano, minha vida tá... Mano. Ô, eu tô muito... Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz, velho. Tô muito feliz. Tô muito feliz. O máximo que eu meti foi terceira. Mas, se quiser, e depende também aqui. Você mora longe pra caramba. Mas, na verdade, sentido pra sua casa. Ah, você mora em Interlagos. Não, mas a gente pode ir. Voltar. Se não, se você vai falar, você vem comigo, a gente pega a reta da raia antes da ponte que caiu ali. Aquela retona. Ali dá pra dar, tipo, até quinta. Aí, um bagulho novo. Quinta, você vai passar dos 90 por hora que é aqui? Passa. Passa. Porque em milha, né? Na verdade, a gente chega numa velocidade... Porque é 90 milhas, né? Mas aí, se passar radar, você não tem problema. Porque você tá na velocidade da pista. Sim, sim. Isso sim. Eu vou gravar outro vídeo pra gente ir lá. Eu tô. Fechou? Mano, eu tô muito feliz, de verdade. Pra gente andar na velocidade da pista mesmo. Por que você vê os caras empurrando a gente? É foda, é foda. É complicado, cara. É que a gente gosta de seguir as leis, né? Tudo bonitinho. Então, é complicado. Não é fácil ser certo, né? Mas... Ah, vale a pena. De verdade, eu tô muito feliz, velho. Tô muito, muito, muito feliz. Gravando ou não gravando, velho. Eu tô muito feliz. O bagulho grita demais, velho. O bagulho grita demais e anda demais. Quando você foi entrar na curva, eu falei, mano, agora a frente vai dar uma quicadinha. Porque, mano, o bagulho na mão... As coiovers segura muito, né? Segura demais, velho. Não, não, as coiovers é uma diferença absurda. Você montou o setup, mano, nível gringo total, velho. Detalhe aqui, eu não tenho mais as outras rodas. Senão, a gente ia dar uma outra volta com o outro jogo de roda, traseira fina. Você ia ver que esse carro sai. A roda dá uma diferença escrota. Escrota, cara. Bom, bora gravar o próximo vídeo. Vai ser três vídeos desse carro. Primeira vez. Caraca. Primeira vez eu gravar três vídeos, mas merece. Bora lá, rapaziada. Deixa o like, segue ele. Primeiro link na descrição. Tamo junto. E é nóis.